Fomos bastante superiores à vitória, tivemos a maior parte do tempo em cima deles e penso que isso nos vai ajudar para este jogo. O Sebastião é um jogo muito competitivo, muito reunido. O Porto tem uma grande equipa, mas o nosso plantel está muito focado e acreditamos que podemos deixar aqui os três pontos em bolo de conto. O Sebastião é um jogo muito competitivo, mas não conseguimos a vitória. Nós entrámos muito fortes na segunda parte, fizemos logo o gol no início. Depois, com o tempo, fomos aguentando, mas fomos um bocado abaixo por causa do que o Porto acima mais o jogo. Foi uma luta constante até ao final e não conseguimos a vitória. E nós vamos tentar tudo, vamos voltar até ao fim e o grupo está focado e estamos todos a trabalhar para o mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí